Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês a saga do Flash número 3, certo? Publicação da leitura Panini de agosto de 2023, 144 páginas, R$ 39,90 o preço de capa, certo? E aqui minha gente, a gente continua as histórias do Flash da fase icônica escritas pelo Mark Waid, certo? Um gibi. Aqui no começo vocês estão vendo o retorno do Doutor Alquimia, né? Num arco em duas partes aí, onde o Flash enfrenta ele no maior estilo máquina mortífera, né? Onde ele precisa salvar o contraventor Mou Migliani, né? Que é esse cara meio safo assim, né? O contraventor, né? Meio safo aí, um advogado que conseguiu a liberdade dele e de mais outros 11 criminosos. E quando foi lutar pela liberdade do Doutor Alquimia, ele cagou no pau. Então ele faz, às vezes, né? Do grande Joe Pesce, né? Em Máquina Mortífera, Joe Pesce, né? É um Leo, é um Leo de Máquina Mortífera, enquanto o Flash faz o papel do Mel Gibson e do Murtog, Danny Glover juntos, né? O Briggs e o Murtog é o Flash. Então nessa história, né? De caça gato contra rato, né? O Doutor Alquimia vai atacar o Flash em várias maneiras atrás do Mou Migliani, né? Que ele deseja pegar pra poder saudar uma dívida, né? Ele deseja uma coisa que o Mou tem dele. E entre mentes, o Wally West, né? Ele precisa convencer sua namorada, a Linda Pach, né? A jornalista, a não deixar Central City e ir pra Midway City, certo? Em busca de um novo trabalho. Ele precisa convencê-la a ficar. É um drama bem classe média sofre, né? A história é bem divertida, movimentada, né? E bem legal aí. A gente vê o romance entre o Wally West e a Linda crescer. E logo depois a gente vai ter uma história de Natal, né? Tivemos Natal recente aí. Então fica aí outra história de Natal do Flash. Agora do Flash. Onde o Flash e o Joel Ciclone, né? O antigo Flash. Mas esse nome que ficou no Brasil era Joel Ciclone. É sensacional. Os dois vão agir juntos na noite de Natal e vão fazer várias coisas. Vão salvar pessoas na rua. Vão dar sopão. Vão impedir mulheres grávidas correndo, chorando e serem atropeladas. E aí é uma história tipo de desespero assim. Meu Deus, precisa correr, Flash. Corre, Flash. Corre, corre pra caralho, Flash. Certo? E aí o Flash precisa encontrar a Joey. Que é o marido de Maria que tá desesperada. Que vai ter um filho, né? Aí o Joel Ciclone pega todos os médicos, os enfermeiros e deixa lá no lugar pra poder salvar a criança. Enquanto o Flash precisa impedir que o Joey roube a loja de departamento da cidade. Pra não estragar sua vida e ser imputado por crime junto com os gangsters que convenceram ele a fazer isso em troca de dinheiro. Certo? O Mark Waid no final dessa história aí homenageia o grande Dennis O'Neill, né? Que fazia fazer história de Natal. E coincidentemente, né? Ou não, em O Melhor do Batman Número 1, que já foi avaliado no canal. Vou botar o link na descrição do vídeo. Tem uma história do Dennis O'Neill, né? De Natal, escrita pelo Frank Miller. Que o plot, né? A trama é semelhante a essa aqui. Só que aqui você vê essas outras nuances que o Mark Waid colocou. Grande sacada. Vou botar o link na descrição e dê uma olhada nessa história. E aqui ele vai dar o gancho, né? Pro arco, né? O gancho final vai abrir portas para o retorno de Barry Allen, né? Que é o segundo Flash. O Flash que morreu na crise nas infinitas terras. Aqui nesse trecho tem um pequeno recordatório disso, né? E aí o Ollie vai ficar meio cabreiro, né? Sem saber se ele é real ou não. O Hall Jordan até aparece lá e diz Não, pô, esse é meu amigão. Barry Allen. Esse é o Barry. Tio Barry, né? E aí a gente vai ter, né? Essa história dos três Flash agindo juntos, né? O Joel Ciclone, o Flash... Ah, não. O Joel Ciclone fica de fora porque a mulher não deixa, né? A mulher dele diz Não, você vai sair não. Aí o Joel Ciclone, eita porra, fodeu. E aí vai sair o Ollie West e o Barry, né? Vão sair aí impedindo crimes, certo? No maior estilo de super-herói mais rápido do mundo, certo? E depois disso, o Ollie vai ficar meio cabreiro porque ele vê que suas suspeitas tomam forma, né? Elas tomam materialidade. Quando os dois agem juntos, o arco dramático do herói se inicia. Artes muito boas de Greg Laroque, né? Ao longo do gibi. O Salve Luto fez a segunda parte da história contra o Doutor Alquimia num gibi, né? Que complementa esse gibizão, certo? Aqui tem... Vocês estão vendo que tem os extras, né? Falando dos vários personagens. E aqui tem o grande drama do Ollie, né? Pra lutar contra esse desejo desse tio Barry dele que apareceu pra se tornar o único Flash. Enquanto o Geociclone reúne o DC Quick, né? Entre outros, pra poder fazer alguma coisa que não foi revelada ainda prometendo aí grandes emoções no gibi, a saga do Flash. Concordam? Discordam? Diga o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal. Apeçam as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações. Flash. Flash.